Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Homem de Ferro 3 Enquanto o trailer de Guerra Infinita não sai, vamos especulando e falando sobre coisas do universo mágico Então eu queria falar um pouquinho de Homem de Ferro 3, sim, resgatar esse filme lá de 2013 Esse que é um dos filmes mais controversos da Marvel Uns detestam, e eu estou incluindo nesse time, que acham que é o pior filme que o Marvel Studios já fez até hoje E até uma turma que defende, diz que é um filme que explorou bem as facetas do Tony Stark Apresentou uma boa reviravolta relacionada ao vilão Então até hoje rola um pouco esse debate sobre um filme de 5 anos atrás Mas, uma má notícia aí pra quem gosta do filme é que eu pretendo comprovar nesse vídeo Que nem a Marvel gosta do Homem de Ferro 3 E que sutilmente apagou o filme da cronologia O MCU, como todos nós sabemos, é um grande universo compartilhado E todos os filmes, por menor que sejam, apresentam algo relevante àquele universo O Thor, por exemplo, que é um filme bem criticado, apresentou um vilão que estaria em Vingadores Capitão América, o primeiro Vingador, trouxe uma das joias do infinito O Homem-Formiga nos apresentou o universo quântico E o Doutor Estranho, além de trazer mais uma joia, nos trouxe os conceitos de magia no universo Marvel Já o Homem de Ferro 3 é realmente o filme mais irrelevante do universo Marvel E podemos constatar isso pelas mudanças que ele traz James Rhodes, por exemplo, ele se torna o Máquina de Combate em Homem de Ferro 2 Na aparição seguinte do personagem, que é em Homem de Ferro 3, ele se torna o Patriota de Ferro Uma mistura de Homem de Ferro e Capitão América Uma identidade que nos quadrinhos é pertencente ao Norman Watkins Só que nas aparições seguintes do personagem, que foram em Era de Ultron, Guerra Civil e Guerra Infinita Ele simplesmente voltou a ser o Máquina de Combate Sem menção alguma ao Patriota de Ferro e sem explicação alguma Parece que o Rhodes pulou de Homem de Ferro 2 para a Era de Ultron Como se Homem de Ferro 3 nunca tivesse acontecido para o personagem Tony Stark está tendo uns questionáveis ataques de pânico em Homem de Ferro 3 Por consequência da Batalha de Nova York e Vingadores E aí no final de Homem de Ferro 3, por uma decisão relacionada a Pepper e outras coisas Ele deixa de ser o Homem de Ferro Só que na aparição seguinte dele, que é em Era de Ultron Ele não só é o Homem de Ferro ainda, sem muitas explicações Mas como ele está usando uma tecnologia robótica Que parece uma evolução da tecnologia do Justin Hammer Vista em Homem de Ferro 2 Hoje eu apresento a você O novo face do Unidades Militar A Hermodrome 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 enviando a legião de Iron. Este quadrante está inseguro, por favor, desculpe. Estamos aqui para ajudar. Este quadrante está inseguro, por favor, desculpe. Por favor, desculpe. Nós desejamos evitar o dano colateral e informaremos que este conflito atual é resolvido. Estamos aqui para ajudar. Sim. Estamos aqui para ajudar. Além disso, ele se torna obcecado em proteger a Terra, de tal forma que acaba dando origem ao Ultron. Acompanhe essa linha, então. Tony Stark conhece a tecnologia robótica do Jason Remy em Homem de Ferro 2, encara uma invasão alienígena em Vingadores, permanece, então, como Homem de Ferro, evolui a tecnologia que ele viu com o Jason Remy para algo muito superior em Era de Ultron e se torna obcecado em proteger a Terra de uma outra invasão. Percebe, então, como o Homem de Ferro 3 fica sobrando aí nessa história? Porém, algo que tornaria o Homem de Ferro 3 com um mínimo de relevância é a operação de Tony Stark. Ele passa por um procedimento cirúrgico para remover os estilhados do peito dele e ele não seria mais obrigado a usar o reator Ark. Nas aparições seguintes do personagem no MCU, isso não é mencionado de maneira nenhuma, só em Guerra Infinita que isso se torna relevante novamente, quando numa conversa com a Pepper ele menciona que passou por uma operação e não precisaria mais usar o reator e tudo mais. Mas percebe que se você fizer o exercício de pular Homem de Ferro 3, essa informação é resolvida com essa frase? Você imaginaria que foi uma operação que ele fez entre um filme e outro, que não é necessariamente obrigatório mostrar? Por exemplo, a Viúva Negra tornou-se loira, o Steve Rogers tornou-se barbudo, e você entende que eles fizeram isso entre os filmes. Essa cena da operação não justifica o filme inteiro, porque uma frase já resolve tudo. Com todas essas transformações ignoradas em Homem de Ferro 3, eu chego à conclusão que nem a Marvel gosta do filme e sutilmente apagou o filme sem cerimônia, como eu disse que comprovaria. Vocês concordam com isso? Discordam? Acham o filme importante, relevante? Gostam do filme? A seção de comentários é de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Não se esqueçam das redes sociais, o Abel72, Instagram, Twitter e Facebook. Sigam a gente lá. Nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês!